Quero convidá-lo a abrir a sua bíblia comigo, perdão, o livro de Neemias, capítulo 4, verso 10 ao 12. Neemias, capítulo 4, do verso 10 ao verso 12. Então os que estavam em Judá disseram, os carregadores já não têm mais forças, e os escombros são muitos. Nós mesmo não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os nossos inimigos diziam entre si, eles não ficarão sabendo nem verão nada até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram dez vezes, de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então, pois o povo, por famílias, versículo 13, eu disse que ia até o 12, mas vamos ler o 13 também, nos lugares baixos e abertos, por detrás das muralhas, com suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Amém? Meus irmãos, nessas últimas três semanas, aos domingos, tenho tratado de um tema relacionado à revitalização. E hoje eu não queria fazer diferente, depois que o pastor Eliseu pediu para que eu estivesse com vocês essa noite, pregando. E eu queria ainda tratar desse tema urgente, necessário, para que as nossas vidas, elas possam passar por um processo de revitalização de forma bíblica, correta, com a ação direta do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? E aí hoje, embora seja um culto de oração e o tempo da palavra é menor, porque a temática de oração, nós nos dedicamos, nesse dia de terça-feira, à oração. Então, eu não quero me demorar. O tema da mensagem que você está vendo aí, os inimigos da revitalização. Ok? No próximo domingo, pela manhã, quando eu vou estar pregando pela manhã, nós vamos falar sobre como vencer os inimigos da revitalização. Hoje nós vamos ver os inimigos da revitalização. Nós temos que falar de revitalização em dois âmbitos. Primeiro, no âmbito da igreja, onde a revitalização alcança liderança, liderados, a igreja como um todo. E revitalização no sentido espiritual, da sua vida espiritual, da nossa vida espiritual, da nossa caminhada com Deus, da nossa vida com o Altíssimo. E, às vezes, nós achamos que não precisamos passar por um processo de revitalização espiritual, ou até mesmo na igreja, porque estamos acomodados e estamos envolvidos em determinadas coisas que nos servem de manutenção. Já tenho falado sobre isso. E, às vezes, na vida espiritual, nós não passamos por esse momento de revitalização, porque achamos que a nossa vida está boa demais. E aí, quando você faz ali, dá uma parada, e percebe que você está orando muito menos, você está lendo a Bíblia quase que nada, nem na semana. O louvor no momento da devocional também não está. Na realidade, talvez a vida devocional nem aconteça. E aí eu pergunto a vocês, como é que está a vida devocional de vocês? Como é que está amanhã, à tarde, à noite, não importa o momento? O importante é que a nossa vida devocional, ela deve ser algo que tem que acontecer diariamente na nossa vida. Amém? E eu já falei sobre essa questão da vida devocional. Às vezes, nós compramos aqueles livrinhos de devocional, não que não seja útil. Eu mesmo tenho o Spurgeon, noite e dia, mas eu leio o Spurgeon, noite e dia, depois que eu falo com aquele que fez o dia e a noite. E aí eu vou para um momento de leitura, de confronto. Mas a nossa vida devocional, ela é nossa, é nossa com Deus. Amém? Vamos para o texto. Não dá para fazer aqui um leque de introdução, tem que ser algo rápido e uma palavra rápida também. Nós lemos o verso 10, 11, 12 e 13. E o capítulo 4 de Neemias é o capítulo aonde a resistência à construção do muro, ela aparece de forma mais clara. É a partir desse momento que nós vamos ver, de fato, os opositores, os inimigos da reconstrução do muro. E é interessante, irmãos, porque o capítulo 3, ou do capítulo 1 ao capítulo 3, Neemias, ele vai nos dar um entendimento acerca da necessidade da reconstrução do muro, como esse muro deve ser reconstruído. Inicialmente, ele vai nos mostrar que, para um processo de reconstrução, há uma necessidade de direção de Deus, uma direção divina. O próprio Deus o direciona à reconstrução do muro. E aí, agora, no capítulo 4, Neemias vai nos mostrar os verdadeiros inimigos da reconstrução do tempo. Se você pegar ali o verso 1 até o verso 9 e pegar do verso 14 até o verso 23, você vai ficar espantado com tanta oposição, irmãos. Com tanta gente querendo que a coisa dê errado, querendo que o muro não seja reconstruído, dizendo que se uma raposa passar perto, cai tudo, colocando pressão sobre o povo. E aí, quando chega aqui no verso 10, os que estavam em Judá disseram que algo estava acontecendo e algo muito complicado. Os carregadores estavam sem forças, porque eram muitos entulhos para colocar para fora, e eles também estavam desmotivados. Eles dizem assim, nós não seremos capazes de reconstruir a muralha. Nós não temos mais forças. Tem muita coisa para tirar, muito entulho para tirar, muita coisa ali que está atrapalhando e nós não temos forças. E vamos ser sinceros, nós não vamos conseguir reconstruir esse negócio. E aí, fazendo o oposto do que eu sempre faço, sempre eu faço um momento de exposição para depois fazer a aplicação, aqui eu faço a mínima exposição possível e depois já faço a aplicação. E aqui nós temos o primeiro inimigo da revitalização. O desânimo, juntamente com a falta de força. É interessante, irmãos, que essas duas coisas, elas andam juntas, elas caminham de mãos dadas, de mãos dadas. O desânimo, com a falta de força, e no meio dessas duas coisas tem algo que nos chama a atenção, um entulho, que está atrapalhando, que tirou a força, que sugou a vitalidade, que sugou o ânimo daquelas pessoas que estavam encubidas de tirar o entulho dali, de trabalhar os carregadores. E havia muito entulho. E aí, na igreja não é diferente. Há momentos em que nós estamos tão envolvidos em tanta coisa que a gente vai descansar. Nós vamos nos descansar facilmente. Quer ver um exemplo? Tem pessoas na igreja que, além de ser oficial, é presidente disso, 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 daquilo. Uma mesma pessoa que não é oficial, que não seja oficial, ao mesmo tempo que é responsável pelo louvor, é responsável por isso, isso, isso e aquilo. Daqui a pouco as forças vão acabar. Se não manter uma vida de oração, uma vida de devocional, uma vida de piedade diante de Deus, uma vida de dedicação ao Senhor, essas coisas vão sugar as forças. E isso impede o processo de revitalização de uma igreja. Muita gente, ou uma pessoa, em vários cargos, uma única pessoa desenvolvendo muitas coisas, ela vai cansar. E aí, quando ela cansa, naturalmente, o que vai acontecer? Ela vai desanimar. Porque ela tem cinco coisas para desenvolver e não consegue desenvolver nenhuma delas com claridade, com força, e essa pessoa vai se desanimar. Estávamos falando, outro dia, sobre esse processo de discipulado Life on Life, que é um discipulado diferente. Ele é seletivo. Essa é a verdade. Nem todo mundo que quer, de fato, vai participar. Porque exige tempo, exige o compromisso de um ano. Na realidade, são três, mas a cada ano se renova. E se eu pego muita gente, porque eu tenho que ter muita gente no discipulado, com essa mentalidade, quando uma pessoa que está ali, que tem muitas atribuições, muitas atividades, que não tem tempo para o discipulado, essa pessoa vai cansar, ela vai desanimar, e ela pode desanimar também o grupo todo. Mas tem uma coisa, tem algo aqui que me chama a atenção. Entre a perda de força e o desânimo, o entulho. Logo, o segundo inimigo do discipulado não é outra coisa, senão o pecado. O pecado é o principal inimigo da revitalização. Quando você entende, na realidade, quando você não entende que há muita coisa para confessar, que o pecado precisa ser trazido à luz, que isso precisa ser dito, ele vai entulhando o coração, ele vai pesando a alma, ele vai levando o crente a errar o caminho, ele vai fazendo com que a liderança possa se sentir capaz, capaz quando na realidade estão fracos e cansados, e o pecado é o principal inimigo da revitalização. E muita gente acha que quando se trata de pecado, eles têm nomes, mas na realidade, na realidade tem nome, ou três nomes. o adutério, o roubo e a bebida. Mas há pecados que impedem a revitalização de uma igreja que são também tão perigosos e tão mortais como os outros três que eu falei agora. A procrastinação é um pecado. O orgulho é um pecado. Preguiça é um pecado. Falar mal uns dos outros é pecado. Mentir é pecado. E quando nós não tratamos o nosso coração, esses pecados vão criar um entulho em nosso ser. E sabe o que acontece? Naturalmente, nós não conseguiremos desempenhar e não conseguiremos entrar em um processo de revitalização da vida ou da igreja. Então, o primeiro inimigo da revitalização é a sobrecarga que gera desânimo. O segundo inimigo da revitalização é o pecado não confessado, os entulhos da nossa alma, mas o texto continua. O versículo 11 diz os nossos inimigos diziam entre si, eles não ficarão sabendo, nem verão nada. Eles estavam tramando. Até que entremos no meio deles e o matemos e assim vamos fazer com que a obra pare. Veja, eles têm um objetivo. os inimigos lá fora, Sambalat, Tobias, os demais, eles têm um objetivo, parar a obra, paralisar a obra. E os inimigos da revitalização têm esse objetivo, parar a obra, parar aquilo que está acontecendo. Mas veja, irmãos, o versículo 12 diz que os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram dez vezes de todos os lugares onde moram eles nos atacarão. Gente infiltrada. Vou usar aqui uma expressão que é muito usada, esses momentos onde a gente vê a criminalidade agindo sem piedade nenhuma e sem quem possa freá-los. E essas pessoas estão causando terror. Você lembra quando o Fortaleza teve anúncio de toque de recolher? Você lembra disso aí, irmão? Eu me lembro. Eu me lembro que eu estava ali próximo ao castelão, não, o castelão, o local do jogo, mas o bairro, e eu estava vindo, e aí quando eu estava passando ali perto do macro, eu vi uma cena assim que eu nunca tinha visto na minha vida, a Polícia Rodoviária Federal trocando tiro com um monte de bandido que queriam saquear o macro e aquela coisa toda, e aí alguém liga para mim e diz assim, vem para casa porque anunciaram o toque de recolher. E um terceiro inimigo da revitalização é exatamente esse terror. Ou as notícias, as mentiras que falamos uns para os outros, com base no achismo, com base naquilo que eu mesmo como juiz julguei a causa, dei a sentença, e espalha para todo mundo, e as pessoas vão ouvindo essas notícias de que a igreja não vai crescer, de que esse projeto não vai dar certo, de que a revitalização é algo que não pode acontecer, que nós não queremos mudar, nós não queremos sair do nosso conforto, da nossa zona de conforto. Veja, irmãos, isso acontece muito no nosso meio, isso acontece demais entre nós, nós gostamos de causar terror, de dar o toque de recolher, de inibir a possibilidade da reconstrução, parece que nós esquecemos que Deus nos chamou para uma grande obra, capítulo 6, exatamente, Neemias vai dizer quando ele é convidado para ter um encontro com um desses que estava desmotivando, desses que diziam que o muro não podia ser reconstruído, aí ele vai dizer assim, diga lá para ele que eu não posso ir porque eu estou envolvido em uma grande obra, e quem está envolvido em uma grande obra precisa passar por um momento de revitalização, primeiro analise você mesmo em quantas coisas você está trabalhando e se pergunte se autoavalie para ver se isso não está sugando as suas forças se isso não está lhe desanimando se você não está envolvido já no automático você sabe que tem gente que vem para a igreja no domingo e já é o automático ela não tem qualquer interesse na realidade nem interesse ela não tem qualquer entendimento de que o domingo é o dia do senhor o dia do ajuntamento solene aonde o povo da aliança se reúne para adorar o seu Deus já está no automático é domingo eu vou para a igreja mas sem essa concepção analise você pode ter aí um inimigo e você não está percebendo que ele está maltratando a sua vida e se ele tiver peça a Deus para revitalizar a sua alma Davi dizia assim sonda-me e vê se há em mim o que? algum caminho mau esposo dizia que até a oração mais santa ela está recheada de pecado sunde o seu coração veja se não há entulhos pecados que precisam vir à luz pecados pecados que você precisa urgentemente quebrar esse laço essa algema e dizer não eu sou servo de Deus eu já fui liberto desse pecado e eu preciso me envolver porque eu estou numa grande obra entulhos presbítero levi e sabe de uma coisa os carregadores olharam para o entulho e disseram a gente não consegue tirar é muito só Jesus pode tirar esse entulho de você só ele é capaz de aliviar a sua bagagem como diz Max Lucado só ele é capaz de trazer alegria ao seu coração quando você confessar esse pecado que trombeta você está tocando irmãos e aqui eu encerro que tipo de trombeta você toca você toca o terror espalhou notícias falsas fofocas mentiras você espalha o seu desânimo você espalha a sua falta de vontade de se envolver inflamando os outros também gente que quer se envolver e você vai lá e não não vai dar certo se eu e você estivermos assim nós precisamos de revitalização esse é o inimigo da revitalização esses três o verso 13 Neemias diz que ele vai pegar a família nos lugares baixos e abertos por detrás da muralha com suas espadas suas lanças e os seus arcos eles se armaram para vigiar a vinda do inimigo Efésios capítulo 6 nos fala da armadura de Deus e essa armadura serve contra os inimigos da revitalização amém que Deus abençoe a minha vida a sua vida a igreja do Senhor Jesus para mais informações e novidades siga nossas redes sociais e fique por dentro de tudo Igreja Presbiteriana de Fortaleza há 139 anos evangelizando e transformando vidas